e vamos lá terceiro e último passo aqui se chama tecnologia ou seja tecnologia dos seus maquinários vão te dar autonomia para trabalhar sozinho autonomia na sua produção é e vão te dar também facilidade nos processos de preparo batata não é um ovo que se joga na gordura fritou tirou e tá tudo pronto não é um caldo de cana que você enfia numa máquina deixa ele espremer fazer todinho sei lá e só beber aquele negócio com gelo e limão não é a parada é bem mais complexa do que vocês estão imaginando os processos de preparo isso eu tô falando para quem tá montando um negócio original quem trabalha com uma coisa original batataria de fato né gente que a vou comprar uma batatinha congelada ali e eu tô ganhando dinheiro está ganhando dinheiro mas está ganhando enquanto você precisa vender 100 quilos para ganhar o que você ganha outro tempo de gente que tá vendendo 10 20 quilos aí para ganhar até mais do que você ganha então você tem que ter clareza sobre isso aí bom então tecnologia para você fazer o seu trabalho é o seguinte existem várias opções de maquinários no mercado tecnologia manual tecnologia elétrica e tecnologia automática e por último que a tecnologia flex ou seja equipamentos manuais você consegue hoje começar com maquinagem manual tá e o custo de máquina máquina eu vou falei vou falando para vocês no aumento que elas vão dar tá vou falar do mais barato e vou seguindo para o mais caro equipamentos manual para o cortador de batata espiral manual é o cortador de batata palito manual você coloca ali a batata e aperta manual cortador de batata chips você vai fazendo ali manual manual então essa tecnologia ela é mais em conta você precisa verificar essa tecnologia agora rafa eu vou trabalhar é numa universidade ou numa faculdade ali que quando dá o horário do recesso ali no horário do recreio né não sei se fala assim não dá o recesso ali o intervalo que a galera faz sai em 300 700 alunos ao mesmo tempo em todo mundo para o salão né e aí se dá conta de fazer uma produção toda e manual fazer chip não ficar travando aquele negócio ali na hora é possível é possível é que você vai dar conta de atender todo mundo provavelmente não certo agora essa tecnologia do maquinário ela vai de acordo com a sua demanda qualquer demanda que você tem hoje para atender então quando você tem clareza dessa demanda de atendimento vai ficar fácil você saber qual tecnologia atuar mas utilize essas produtos essa esse trabalho com o pensamento seguinte eu estou fazendo um crescimento eu tenho uma escadinha para eu seguir aqui para ter o resultado que eu preciso ou seja temos que eu vou começar com o manual e do manual eu vou seguir para o equipamento elétrico que que o equipamento elétrico por exemplo você tem um 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 equipamento manual também que a questão do fritador vou falar do fritador aqui antes fritador manual qual é é a gás é o fritador a gás porque ele depende de você está fazendo controle técnica avatar por exemplo técnica avatar controle de temperatura é você quem vai aumentar o gás é você quem vai baixar o gás claro que hoje já existem fritadores a gás que eles fazem um processo ele tem um termostato ali que liga o gás sozinho abaixo desligar sozinho aumenta abaixo tudo sozinho automatizado já existe isso a gás tá só que o custo disso já é mais alto do que fazer investimento no equipamento elétrico tá bom então o manual antes dessa de ter essa tecnologia para ele aí do a gás você vai ter que fazer tudo sozinho então fritador mesmo que a gás ele é um equipamento manual se for só a gás tá equipamento elétrico é uma tecnologia mais alta porque você consegue por exemplo fazer os processos de preparo de batata palita palito ribon branqueamento cozimento coxão de qualquer um desses pratos no equipamento no fritador elétrico sozinho em um forno elétrico sozinho você precisa simplesmente demarcar ali a temperatura e para os que tiverem você coloca o timer é de tempo de preparo tá tudo resolvido então existem tecnologias diferenciadas e cada uma dessas tecnologias vai ser um custo diferente para você para que você possa montar aí hoje qual que é a demanda que você tem para poder atender já de cara quando o é o jeito que você está começando a minha demanda é muito alto então já não te aconselho fazer é produções de equipamentos manuais dá para fazer dá dá sim mas o cansaço é bem intenso e eu te aconselho ele pensar se é uma boa ideia para você o que que é equipamento elétrico e com a mente é aquele que você pega liga na tomada e ele funciona sozinho um fritador liga na tomada e começa a funcionar sozinho um cortador de batata espiral se liga na tomada ele começa a girar ele sozinha perto do botãozinho vai girando liga na tomada e ele vai cortar você coloca a batata dentro fecha tampinha ele corta batata no formato palito ele só empurra lá sozinho que só vai colocar na batata ele vai cortando cortador de chips e coloca lá a batata coloca a trava em cima e ele já tá lá embaixo rodando sozinho com a máquina e são equipamentos elétricos tá bom de bola entendido então isso é um curso um pouquinho mais alto que você precisa acompanhar para entender sobre isso aí se o terceiro ponto equipamento automático que que são os maquinários automáticos são maquinários que você que eles fazem todo o processo sozinho batata palito ele vai entrar tem um maquinário ali é o cortador que tá ali embaixo com as lâminas né e a prensa tem as lâminas aqui que vai passar as batatas e vai pensando empurrando a batata para ela fazer o corte como é que ele trabalha em cima disso aí ele automaticamente solta batata fica uma batata em cima cai ele corta cá cortou quando ele voltar outra batata já cai automaticamente ele corta ele vai soltando as batatas automaticamente beleza isso é um cortador automático se for batata espiral por exemplo automático você liga ele na tomada lá perto do botãozinho ele já corta sozinho se faltar a luz automático tem uma bateria dentro do próprio cortador onde ele vai funcionar com bateria você só precisa carregar como se fosse um celular tá isso carregou a bateria ele já funciona então existem várias vários formatos de tecnologia para que você faça